Olha, eu trago agora uma boa notícia pra você, até que enfim, né gente? O preço dos alimentos teve uma queda de agosto pra setembro. Deixa eu chamar a Camila Rodrigues, que tá numa feira agora e vai contar pra gente. Camila, você acredita que eu fui numa feira essa semana? E aí eu tava comprando umas frutas ali, eu assustei com o preço. Comecei a falar assim, ó, vai tirando, vai tirando, né? Porque deu quase 70 reais. Falei, o que que é isso? Falei, não, o que que tá caro aí? Ah, não, então tira, não quero, não quero. Mas parece que teve uma queda, né? Porque a conta podia ainda ser mais alta. Mesmo assim, a gente vai substituindo ou mesmo vai cortando alguns alimentos, né Camila? Substituindo por outros, né? A nossa estratégia aí, porque realmente não dá pra gente continuar consumindo esses produtos que aumentam de preços. Principalmente na Intressafra, eu tava olhando aqui na feira ou na Iara, o limão e a cebola estão 15 reais o quilo. Então, assim, muito caro a gente tira isso e substitui por outras coisas. Segundo o índice, né, de preços ao consumidor, que é pesquisado pelo IBGE, a deflação em média nacional foi de 0,54%. Uma deflação muito tímida e Goiânia foi menor ainda, 0,09%. E essa deflação, né, que é essa queda, alguns preços de alguns produtos que foi constatado de, em setembro, a não reflete mais agora em outubro. Porque outros, esses mesmos produtos que foram pesquisados em setembro já aumentaram de preço novamente. O Josué Lopes, que é do Ceasa, tá aqui com a gente. Eu tava perguntando pra ele, Josué, como é que faz? O que que tá barato? Porque ele foi lendo aqui a listinha dele, muita coisa cara, assim, que subiu 100%, viu, Nayara? E eu chamo a atenção justamente do limão e da cebola a 15, sendo vendidos aqui na feira, a 15 reais o quilo. Tem uma explicação pra isso, Josué? Bom dia pra você. Bom dia. O limão tá na ente safra. Esse período é normal, essa alta dele, certo? Qual foi o outro produto que você falou? Cebola. A cebola também é a mesma situação do limão, é momento de ente safra. Então, esses produtos já é previsível, essa alta, nesse período do ano. Agora, tem outras coisas que ficaram bem mais caras aí, por exemplo, a abóbora cabutiá, que assim, subiu 100%. Sim, de um dia pro outro, foi de 30, foi pra 60 reais. Então, ocorrem essas situações no mercado de hortifruti, essas explosões, assim, inesperadas. Mas não somente a abóbora cabutiá, como o próprio tomate também subiu, o giló, o quiabo, o pimentão, a vagem. Esses produtos tiveram uma alta considerável nesse período. Mas vale lembrar também que desde julho, que eles estão comportadinhos, com preços bem em conta, bem acessível. Agora, nesse período, agora, já início de outubro, é que começaram a sofrer essas reações. Então, são vários fatores que ocorreram. O excesso da estiagem também compromete um pouco a produtividade. A venda para outras praças também, como São Paulo, certo? E aí começa também o período da instabilidade em função do período chuvoso. Algumas coisas já, algumas situações já começam a ocorrer também. Que é também, é previsível essa instabilidade também nesse período de chuva, né? Agora, a cenoura aqui, ou na área, por exemplo, vai depender muito da qualidade. Eu olhei aqui, por exemplo, aquela cenoura que chama de segunda linha, você encontra 5,90 o quilo. Essa daqui que o João está mostrando, por exemplo, é 8 reais o quilo. É uma cenoura mais graúda. Então, aqui, o consumidor tem que pesquisar com relação a essa questão de qualidade e preço também, né, João? Sim, aí o consumidor tem que andar mais um pouquinho, pesquisar mais, procurar os produtos mais em conta pra poder, né, no caso, substituir por outros mais em conta. A grande opção, a grande vantagem de se consumir os hostifrutis são as opções que você tem de escolha. Se um produto está em alta, buscar o que está mais em conta. Agora, o chuchu, o repolho, o pepino, esses produtos estão baratos, né? Em caso aí, a cenoura, a beterraba, mandioca, tudo está lá com preço bem baixo, bem em conta. Então, aí o consumidor tem que andar um pouco. Vou falar preço bem baixo, não, porque preço bem baixo pra mim é outro nível. Vou falar assim que está acessível. Agora, Josué, esse período chuvoso começando, tende aí a aliviar pra algum lado, hortaliça, tubérculo, fruta, verdura, tende aí a provocar uma queda também de preço em algum tipo de item? Sim, a tendência é que alguns produtos podem cair de preço, né? Mas daqui até o final do período chuvoso, que poderia, final de março, início de abril, nós vamos estar convivendo com situações bastante adversas em relação aos preços do mercado. As oscilações serão constantes pra mais e pra menos, a instabilidade vai ser bem maior, né? Porque no período de tempo estável, é um período também que tem uma produção estável mais, vamos dizer assim, com maior abundância, né? E agora, a tendência agora, são oscilações e oscilações mais ainda, preços mais instáveis. Isso que ele está falando, né, Nayara, é por conta também do produtor lá no campo. Se tem muita chuva, ele pode perder um pouco de produto, se tem pouca chuva, ele também sofre com isso, aí tem que comprar mercadoria de outros estados, o que encarece mais pro consumidor, ou seja, muitas variações desse consumidor, ele vai ter que realmente sair pra pesquisar e fazer substituições, né, Josué? Sim, nós temos aí mais de 100 opções de produtos que podem ser escolhidos e ver os que estão mais em conta, entendeu? Obrigada, viu, pela sua participação. E aí, Nayara, tem uma dica também aqui na feira, vou pedir pro João me acompanhar, que são esses pacotinhos que são vendidos aqui, ó, 1,50 cada pacote, 7 pacotes por 10 reais. Pra você não acumular muita verdura e acabar estragando aí na sua geladeira, a grande opção, né, uma das opções, na verdade, é comprar esses pacotinhos que vêm menos. Lembrando que são verduras, legumes, né, ó, menores, os chamados realmente de segunda linha, mas que vale aí pra você, inclusive, economizar e não deixar perder aí na sua casa, né, Nayara? Pois é, Camila, tem que só tomar cuidado, porque tem um preço embutido também, pra pessoa ter um trabalho de empacotar, às vezes sai um pouquinho mais caro, então pesquisa. Tem que ir ali, pesa umas duas cebolas, ver quanto que dá, ver a diferença do pacotinho, né, Camila? Porque qualquer centavo, Camila, que a Camila é das minhas, qualquer centavo faz toda a diferença no orçamento final, não é isso? Exatamente. E aí, como a cebola roxa tá 15 reais o quilo, que tal comprar a cebola a outra, né, a outra qualidade, que é 8 reais o quilo? E aí, realmente, vale a pena pesquisar, pesar esses saquinhos também, como eu disse, lá em casa, às vezes, perde coisas, né? Então, assim, realmente, a gente deixar perder coisa na geladeira é a gente perder dinheiro. Então, vamos ter uma consciência maior com relação ao que a gente compra, porque é nosso dinheiro que tá indo embora, né, Nayara? É isso aí, Camila, obrigada pelas suas informações. Gente, você viu como a cenoura, a dica do Josué, de como a cenoura diminuiu agora e como ela tava cara no primeiro semestre do ano, tudo isso por influência do tempo também. Aí você vê como que o tempo influencia no preço das verduras, dos hortifrutos como um todo, né? Então, aproveita a fruta da época, aproveita o legume da época, o que que tá mais em conta. Tá caro? Tem algo mais caro como a cebola, né? A cebola é uma coisa que é difícil de substituir, difícil porque a gente usa pra temperar ali, pra preparar aquela comida. Então, compra uma, tenta economizar ali, racionar a cebola. E aí, como a Camila disse, tem o frete, os alimentos que não tem nessa época do ano, que tem que vir de outro estado. O diesel foi o combustível que menos teve diminuição de valor. Então, continua caro esse frete pra trazer esse alimento aí de outro estado. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla o quanto é importante fomentar a agricultura familiar, esses pequenos produtores, pra gente ter toda essa produção aqui, que aí sai muito mais barata, né, gente?